Muito bem, vamos direto para a redação da Jovem Pan News Curitiba, conversar com a Manuela Niklevics. Isso porque Curitiba, ouvinte da Jovem Pan News, foi eleita a cidade mais conectada e tecnológica do Brasil. E a gente vai conversar com a Manu, inclusive para entender, será que o usuário concorda com esse prêmio aí de Curitiba, cidade mais tecnológica? Será que o morador aqui também reconhece a capital como, enfim, um destaque aí nesta área? Bom dia, Manu! Oi, Rafa! Bom dia para você, para o Riva, também para todo mundo que nos acompanha aqui no RN Dia Curitiba. Essa é a grande questão, né? Porque existe ainda muita reclamação sobre conectividade quando a gente fala não só de Curitiba, mas do Paraná como um todo. Mas vamos primeiro falar desse prêmio aí que a capital paranaense ganhou ontem, né? Foi considerada a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, para um estudo que avaliou mais de 700 municípios. A premiação e a divulgação dos ganhadores aconteceu ontem em um evento lá em São Paulo, né? Capital Paulista. O prefeito Rafael Greca estava por lá, recebeu pessoalmente esse prêmio e a gente sempre lembra aqui, né? Essa é uma bandeira que é muito levantada por Rafael Greca desde o início da sua gestão. A capital paranaense, inclusive, já havia recebido este prêmio anteriormente, lá em 2018, mas nas três últimas edições tinha caído no ranking, tinha ficado entre a terceira e a quarta posição e agora, em 2022, volta a assumir a liderança, ficando à frente de cidades como Florianópolis e também como São Paulo. Além deste prêmio de cidade mais inteligente e mais conectada do Brasil, Curitiba também foi destaque em algumas outras categorias. Liderou, ficou em primeiro lugar também na categoria de empreendedorismo, então cidade que fomenta mais o empreendedorismo quando a gente fala de todo o Brasil. E ficou em segundo lugar no prêmio de tecnologia e inovação. O prefeito Rafael Greca levanta bastante essa bandeira, inclusive por lá ele falou um pouquinho com a imprensa, disse que cidade inteligente é importante para justamente facilitar a vida da população. E aí é que fica essa questão que a Rafa colocou, né? É importante a gente lembrar aqui que esse é um prêmio que vem exclusivamente para a cidade, mas quando a gente fala do Paraná hoje, ainda muitas pessoas não têm acesso à internet móvel, tá? De acordo com os dados do último PNAD, um em cada cinco paranaenses não tem acesso à internet móvel ainda. O 5G chegou há mais ou menos dois meses aqui em Curitiba, muita gente ainda não tem acesso. Mas quando a gente fala de áreas rurais, né? Grande, Curitiba, isso é ainda mais difícil. A nível Paraná, eu busquei aqui cerca de sete em cada dez propriedades que estão na área rural hoje aqui do nosso estado, também não tem acesso nem mesmo a 3G. Então, ainda existe um caminho longo a ser percorrido quando a gente fala de conectividade. Claro que esse é um prêmio que vem para a capital, mas Curitiba também é uma das cidades que lidera aí, Rafa e Riva, o ranking das maiores reclamações por parte de usuários de serviços de telecomunicação. Aí a gente está falando, né, das empresas de telefonia que fazem esse serviço, que prestam esse serviço de conexão à internet móvel também aqui na capital. Volto com vocês. Valeu, Manu, pelas informações, é isso. Esse prêmio, na verdade, ele tem ali, como a Manu bem explicou, a consideração de outros elementos, né? Tem a questão do urbanismo, meio ambiente, energia, também tem tecnologia e inovação, que é um recorte, né? Economia, educação, ele olha exatamente aí vários eixos e avalia o potencial de desenvolvimento. Então, é um prêmio nacional, escolheu aí Curitiba, entre 700 municípios, como a cidade mais tecnológica e conectada. Agora, nesse recorte especificamente que a Manu muito bem trouxe pra gente, sobre tecnologia e inovação, é isso, né, Riva? O 5G chegou aqui, quem viu o 5G? Quem é que não tem queixa de operadora de telefonia na cidade, né? Claro que tem coisas que não dependem diretamente da prefeitura, não tem exatamente a ver. Tem que ter a antena da empresa que está fazendo e fornecendo o serviço. Ou seja, a sensação que fica, né, que bom que o prêmio veio, mas é de que é preciso ainda melhorar. Porque os dados do consumidor e do PROCON, exatamente, com esses registros da reclamação e insatisfação do morador da cidade com os serviços prestados, deixam bem clara essa disparidade aí. Eu penso o seguinte, Rafa, eu acho que a gente precisa ser justo e dar as coisas pontuadas a quem faz o quê. Poder público com o Vale do Pinhão tem fomentado, tem trazido boas ideias. Curitiba sempre foi referência nessa tecnologia, até no transporte. Mas, por exemplo, as cidades pequenas do interior do Paraná, que hoje, Rafa, colocaram GPS nos seus ônibus e você sabe se ele está perto de você pela tua localização. Tem 10 cidades paranaenses que entraram nesse ranking e aí se saíram muito bem também na avaliação da cidade. Curitiba é que lidera. Vamos pensar assim? 70% do que o poder público tem que fazer, ele está fazendo. Faltam 30% para você fazer essa tecnologia chegar à vida das pessoas. Você fomenta as possibilidades, mas é preciso que isso retorne para a população, que isso venha. Essa ideia do transporte coletivo, todo ônibus com GPS, você sabe se o ônibus está próximo de você ou não por georreferenciamento e geolocalização, é absolutamente fantástica. Você não se atrasa para pegar ônibus. Você consegue se programar muito melhor. Mas a parte de fomentar, incentivar, trazer possibilidades disso aqui ser um novo Vale do Silício, isso Curitiba tem feito. Eu conheci lá o Vale do Pinhão, eu fui. Eu vi as empresas que estão ali, fintechs, empresas de tecnologia, empresas que estão incubadoras, ou já nasceram. É um negócio fantástico, com soluções incríveis. Isso tem sido feito. Agora tem que aplicar na vida do cidadão. Aí nós vamos ter a tal da Smart City, a cidade inteligente, que é o que a gente quer de verdade. Que o investimento que é feito com o nosso dinheiro e as possibilidades que são dadas com o nosso dinheiro, que isso se reverta para nós. Aí nós vamos ter de verdade uma Curitiba tecnológica. Mas na questão de dar possibilidades, é fato que Curitiba tem saído à frente. 10h26.